Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós aprenderemos a construir o gráfico da velocidade do MHS. Nós vamos partir do exemplo que nós já fizemos na última aula. Nós temos o sistema massa-mola. A constante elástica da mola é igual a 10 N por metro. E o corpo que oscila preso à mola tem massa igual a 100 gramas. A circunferência relacionada a este MHS tem um raio igual a 1 centímetro. Significa que a amplitude do movimento também é igual a 1 centímetro. Como nós vimos na aula passada, o período deste movimento harmônico simples é igual a 0,63 segundos. E a velocidade angular é igual a 10 radianos por segundo. Nós também já vimos que a função horária da velocidade é igual a menos frequência angular vezes amplitude do movimento, vezes o seno da posição angular inicial, mais o produto entre ômega e t. Neste caso, a posição angular inicial é igual a 0. No gráfico da direita, nós temos a velocidade em metros por segundo no eixo vertical e o eixo horizontal médio-tempo, que aqui foi identificado em períodos. Este intervalo de 0 a t equivale a um período que é exatamente uma volta completa. Vamos começar a construir este gráfico. No instante inicial, a velocidade do corpo é igual a 0. Então, nós já podemos marcar este pontinho aqui. Depois de meio período, o corpo se encontra nesta posição, que é a posição de compressão máxima da mola. Comparando com o movimento circular uniforme, meio período equivale a meia volta. Neste instante, a velocidade do corpo também é igual a 0. Afinal de contas, ele para nesta posição para começar a voltar. Então, aqui no meio, o corpo está parado. Depois que ele completa um período, o que no movimento circular uniforme equivale a uma volta completa, ele chega nesta posição, novamente com velocidade igual a 0. Está aqui o valor da velocidade quando o corpo completa um período de oscilação. Agora, vamos encontrar a velocidade nesta posição, que é quando o corpo passa pela posição de equilíbrio. Nós já vimos que nesta posição, a velocidade é máxima. E fazendo a analogia com o movimento circular uniforme, nesta posição, a velocidade é esta aqui. Exatamente igual a velocidade tangencial, que é o produto entre ômega e o raio da trajetória no movimento circular uniforme. Portanto, no instante t igual a período sobre 4, nós temos uma velocidade que é máxima e é igual a menos ômega vezes a. Menos porque é no sentido contrário ao eixo x. Ômega, nós já vimos que é igual a 10 e a amplitude do movimento é igual a 0,01 metros, que é 1 centímetro. Portanto, neste instante que equivale a 1 quarto do período, a velocidade é igual a 10 vezes 0,01 vezes menos 1, que é igual a menos 0,1 metros por segundo. Está aqui. Este é o valor da velocidade em metros por segundo. No instante t igual a 3 quartos do período, o corpo se encontra novamente na posição de equilíbrio. No movimento circular uniforme, isso equivale a esta posição, em que a velocidade tem módulo máximo de novo, mas agora o sentido é da esquerda para a direita. Então, a velocidade neste instante é igual a ômega vezes a, que nós já vimos que é igual a 0,1 metros por segundo. Portanto, aqui em 3t sobre 4, a velocidade vale 0,1 metros por segundo. Esta função tem a cara da função seno, que nós já vimos em trigonometria, porém com sinal trocado. E fica assim, ó. A função é invertida. Faz essa curvinha aqui, bem bonitinha. Isso é o que acontece em um período. Nos períodos subsequentes, esse fenômeno se repete. Então, fica assim. Olha só. O nosso desenho não ficou muito bonito, mas dá para você perceber que o movimento se repete. Afinal de contas, é um movimento periódico. Se nós quisermos atribuir números à velocidade, fica assim. Ômega vezes a, nós já vimos que é 0,1. Então, fica menos 0,1, vezes o seno de tudo que está dentro dessa função. A posição inicial é 0 e a velocidade angular é 10. Então, dentro do seno, nós temos 10 vezes t. Está aqui a função que descreve a velocidade desse MHS. E também o gráfico correspondente. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.